olá seja bem vindo aqui ao canal meio retrô um canal eclético eclético fala sobre muitos assuntos de repente você entrou por causa de um vídeo eletrônica câmera de ação de política de drone câmera de ação drone tudo que tem a ver com filmagem técnica de filmagem chroma key então eu tenho uma playlist chamado quer ser youtube estou colocando tudo ali dentro tá também falando sobre ciclo eu cheguei a ter 40 playlists aqui então se você entrou por um assunto é só você ver a playlist que eu tenho tá bem resumido agora o número de playlist acho que não chegou nem a 10 e consegui passar limpa e soquei tudo ao reorganizei para poucas playlists ok tá eu tenho falado muito aqui que a vida é curta e ela é curta numa determinada perspectiva passa você não percebe eu estou com 60 anos fui casado por 31 anos minha esposa teve o primeiro derrame no segundo ela teve e feia óbito quero contar esse testemunho que aconteceu ontem porque eu escrevi um artigo que tudo muda tudo pode mudar rapidamente tem gente que sabe é como um abraço ao roberto neto tem gente que pensa ah somos os eternos não somos os eternos hoje você aparentemente está bem amanhã você pode né o vizinho chega para você pergunta e aí você você viu o mario ontem aí você vem porque morreu não é possível eu vi ele ontar muito bem de saúde pois é morreu e as coisas mudam e podem mudar para melhor ou para pior e normalmente sempre para pior é raro são as vezes que é para melhor então ontem eu tava aqui que eu eu tenho um canal de criança obrigado aos pais que estão acreditando na minha proposta ou se inscrevendo no canal meio criança vocês estão vendo aí o canal meio criança né tá a capinha dele aí ó a cara do canal e eu quero agradecer você que tem confiado em mim tem escrito lá e tem dado o celular na mão seus filhos para assistir os vídeos então tava aqui pesquisando um material né um brinquedo que eu quero utilizar mas eu a gente como tá apertado para todo mundo caramba tome despesa e a gente fica na dúvida se o canal vai dar certo ou não enfim passei mais de uma hora vendo vídeo vendo vídeo aí eu tava com uma dona coluna peguei um colchonete que tem aqui estendi aqui no chão e fiquei aqui acabei cochilando com o tempo computador desliga né o celular tudo desligou acordei uma hora depois duas horas depois e pensei muito 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 vou comprar aí comprei não era baratinho mas também não era caro tava acessível não tem 10 suave prestações pobre assim vamos lá aí quando eu entro na parte que tava que tava logado né quando eu entro na página do para efetuar a compra o que é no Mercado Livre é tá pedindo identificação isso é normal aí para mandou o código para o meu celular confirme aí pediu o meu rg beleza escaneei aqui mandei rejeitou eu falei tentei três vezes eu peguei uma outra cópia que eu tinha lava rejeitou porque o meu rg de carteira de idade é quando eu tinha 18 anos e quando observei já tava até desbotando não há um nome eu falei caramba eu tenho que tirar uma nova ninguém nunca falou nada até agora eu fui deixando pois é mas eu posso me entrar pelo cano agora fiquei chateado mas ainda bem que no outro computador tava conectado aí eu entrei fiz a compra tudo bonitinho mas eu falei pô tem agora providenciar troca da carteira hora e aconteceu uma série de coisas tá nessa manhã a gente nós mal temos controle sobre a nossa vontade né eu estou aqui gravando esse vídeo se eu quiser bater na minha cara eu bato né eu tô em controle sobre essa mão correto se eu pensa assim ó vou sair daqui e vou lá no shopping lá no centro de bambu que é cinco minutos eu posso fazer isso mas eu não posso garantir que eu vou chegar lá eu posso atropelar de uma bala perdida entendeu uma então gente conscientes dessa nossa é é é é situação é que nós não temos controle nós planejamos tudo temos que planejar fazer tudo com ordem de essência diz a palavra de deus mas nós não temos controle sobre as coisas que estão à nossa volta temos controle só sobre os nossos desejos e olha lá hein não é verdade e olha lá então gente eu sempre continuarei dizendo a vida é curta viva com sabedoria aproveite bem as oportunidades não deixe de viver temos aí uma porção de irmãos em cristo né eu sou cristão evangélico meio fanático né quando você fala que você tá querendo viver a vida ele só sabe ver pra você isso cara olha aqui o que jesus disse buscar em primeiro o reino dos céus mas e o resto né porque todas essas coisas serão acrescentadas deus não tirou todas essas coisas não ele apenas está dizendo ali que não colocar em primeiro lugar as coisas mas primeiro lugar o reino dos céus e o fato de você querer ser feliz não é que você tá colocando em primeiro lugar ser feliz depois do reino dos céus não porque toda a minha felicidade a sua eu tô sempre precisar eu eu tô eu faço isso senhor eu tenho um plano como já falei quero sair da capital de janeiro e para o interior da rede de janeiro barra de santo joão tô se sentando quer morrer lá se der se der adorei aquele lugar se der tô pedindo o meu projeto é preciso de um dinheiro que eu tô querendo lutando ela aqui através do youtube e você também se soltei o seu projeto nesse projeto pode ser trocar de carro pode ser trocar televisão será pode ser nem para sair do estado mas ir para fora do país não sei qual o seu projeto só sei que é lícito não é errado não só não coloque isso antes né a a antes da sua salvação antes da vontade de cristo na sua vida esteja sempre apresentando a deus mas as coisas mudam nós não temos controle as coisas mudam então por isso que eu tô sempre insistindo aqui né vivo mas vivamos com sabedoria então olha só tá tudo tão bom ontem direitinho papo eu tô nessa vai porque o pessoal fala né ali do canal é por será que dá certo o senhor muito obrigado as pessoas estão falando que estão gostando estão postando meus filhos estão assistindo tão gostando de porque boto e no caminho certo né aí você começa a investir lembra que eu falei ó guarde dinheiro só pensa em gastar em primeiro de julho faça uma análise do governo uma vale uma análise do governo lula só gaste dinheiro para manutenção ou investimentos eu tô investindo no canal mas é um risco também todo investimento é risco na verdade todo investimento é risco então você tá eu tava naquela vai que assim aí quando eu vejo aconteceu isso uma coisa que iria acontecer mas senão mais tarde né carteira velha mas aconteceu no momento em que eu tô fazendo uma uma coisa claro resolvi mas poderia impedir uma coisa até maior ou emergência eu sinto muito mas eu não posso lhe atender e resolver o seu problema porque sua carteira é velha tá desaparecendo o nome aqui eu digo e agora não é verdade erro meu sim mas eu nem tinha me dado conta disso ninguém nunca falei nem nem parei para pensar para olhar para isso só quando eu vi ontem mas enfim as coisas podem mudar e mudar rapidamente mudanças no caso estou falando de mudanças locais e individuais mas chegarão as mudanças globais no momento nós estamos tendo uma mudança é de país aqui no nosso país que é mudança de governo que para mim vai ser um governo ruim mas é uma outra história não tô aqui para isso mas a minha opinião vai ser um governo ruim vai ser uma mudança que vai ser para todos correto não vai ser uma mudança somente local no determinado estado e somente para minha vida não vai ser para todo mundo mas temos mais um caso aqui eu tô citando uma coisa é que aconteceu comigo e que pode acontecer com você e que acontecerá com outras pessoas se não acontecer agora pode acontecer depois não da maneira como aconteceu comigo mas de outra maneira mas vai acontecer isso vai chatear então nós temos que estar preparados pelo menos mentalmente em saber não somos os eternos disse jesus que no mundo dos homens teremos aflições então eu tenho que estar preparado para isso nem todo dia será céu de brigadeiro nem todo dia o passarinho vai estar cantando na porta da minha casa né entendeu né nem todo dia tudo vai dar certo é só isso eu quero dizer para você que Deus te abençoe não desista dos seus projetos mas esteja sempre fazendo uma avaliação para saber se realmente os seus projetos são viáveis e se você está aplicando que o seu projeto é viável vai só não tá sendo viável no bairro que você mora no outro bairro vai dar certo entende ou não dá certo para você mas no outro bairro no outro estado vai dar certo então também não não quando se não der certo para você não faça um vídeo ou não desestimule as outras pessoas a não tentarem mas apenas transmita para ela né o que aconteceu com você sem que com isso a o que aconteceu com você seja o bater do martelo de que essa ideia não dá certo não é isso não é assim eu falei aqui demais muito obrigado pela sua atenção e se você tem acompanhado aqui alguns vídeos tem gostado de alguma coisa que eu tenho falado aqui eu já falei que desde a semana para de segunda-feira dessa semana eu vou lembrar as pessoas que de aquele like não peço que você se inscreva no canal nem peço que você clique no sininho mas de aquele like porque o algoritmo do YouTube é tapado só sabe você trabalha você coloca você se esforça e ele não considera nada só mais através dos likes tá as pessoas é ele vai considerando então só isso que eu tô pedindo a você muito obrigado pela sua atenção Deus te abençoe e até o próximo vídeo tchau tchau tchau